Quando experimentamos a transcendência e o mistério, as relações jamais ficam enfadões, porque descobrimos que as mesmas são uma eterna descoberta sobre quem nós somos e sobre quem os outros são. Todos somos limitados, temos defeitos, mas quando percebemos o caráter misterioso dos outros, experimentamos o ilimitado, o infindável, o inesgotável, que joga das relações humanas. Assim como não nos cansamos de contemplar as belezas da natureza, sempre novas e se renovando, o mesmo se dá nas nossas relações com as outras pessoas. Quando resumimos as nossas relações com as coisas e as pessoas à imanência, o que podemos somente perceber com os sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar e o fato, corremos o risco de objetificá-los, torná-los objetos que usamos e descartamos. Atualmente é muito comum e até considerado normal nos aproveitarmos das pessoas, julgá-las, enquadrá-las, descartá-las nesse mundo líquido e nossos preconceitos, pois não aprendemos a perceber e entender que cada pessoa é única, especial e transcendental, pois é, está muito além das definições que muitas vezes tentamos as enquadrar. Acabamos por sermos injustos com os outros, pois não conseguimos transcender a imanência, não buscando a essência e assim ficamos só no raso da aparência, daí nos comportarmos de forma incorreta com o próximo, não lhe fazendo justiça, como deveríamos. Muitas vezes as pessoas nos tratam também da mesma forma.